Oi, aqui é a Tamiris do Resenha dos Sonhos. Hoje eu tô aqui com a Raíssa, da Biblioteca Fantástica. Minha companheira de fantasia nesse YouTube. E a gente vai gravar um vídeo chamado Tag Fantástica, porque eu fui procurar uma tag sobre fantasia nesse YouTube pra gente responder. Descobri que não temos. Então, agora temos. Então, gente, são 12 perguntinhas. E aí a gente vai dar nós duas as respostas aqui, pra vocês terem muitas indicações aí de fantasia pra vocês lerem. A primeira pergunta é a fantasia que te fez se apaixonar pelo gênero. Qual foi? Ah, pra mim com certeza foi Harry Potter. Porque antes eu só lia a coleção Vagalume, e quando eu conheci Harry Potter foi quando eu comecei a descobrir esse mundo fantástico e diferente que a fantasia proporciona. Nos levando a lugares que a gente nunca esperaria ir num livro contemporâneo que passa no nosso mundo. Eu fui ler Harry Potter agora muito recentemente, né? Então, pra mim foi A Hora das Bruxas, da Anne Rice. É estranho, porque eu li A Hora das Bruxas muito novinha e é um livro adulto, né? Mas eu gosto muito dessa história, tanto que agora eu tô relendo os livros um por ano. Eu até falei que eu tava com um pouco de medo de fazer releito, eu tava pensando, eu ia perder o amor, sabe? Mas não, tá tudo bem, tá tudo indo bem, e eu sou muito apaixonada por essa história. A pergunta número 2 é uma fantasia que tem um mundo em que você gostaria de viver. Eu poderia falar Harry Potter novamente, porque Hogwarts é um sonho. Mas pra poder trazer uma outra história, uma outra fantasia, vou dizer Narnia. Que Narnia seria um lugar que eu adoraria conhecer, aquelas criaturas fantásticas e ainda conversar com elas. Então eu acho que Narnia realmente seria um lugar mágico. É claro que eu gostaria de conhecer a Narnia no seu auge, que mais pro final a gente não encontra uma Narnia tão legal assim. A minha escolha é baseada no poder das pessoas, não tanto no cenário político, porque o cenário político é meio baixo astral. Que é Misty Born, do Brandon Sanderson. Eu acho incrível toda a questão dos alomânticos. Eu fico pensando assim, se essa história virasse uma série muito bem feita, virasse um filme, ia ser muito legal. Porque o negócio deles empurrar os metais, de voar as brumas, eu acho muito legal. E é um mundo que eu gostaria de viver. Se eu fosse uma alomântica, no caso, né? Porque se eu não fosse uma alomântica, daí ia ser bem baixo astral. Preciso ler Misty Born. Preciso ler Misty Born. Preciso. A questão número 3 é uma fantasia que tem um cenário político bem construído. E aí eu e a Raíssa checamos as nossas respostas aqui e percebemos. Colocamos as duas mesmas respostas, que foi... Trono do Sol. S.L. Farrell. E as Trônicas de Gelo e Fogo. Do Martin. Porque eu acho que quem leu essas duas histórias não tem como você pensar em cenário político e não pensar. Não, não mesmo. As duas são muito bem construídas. No Trono do Sol, a gente vê um reino muito forte. Aquelas batalhas vizinhas. E uma das coisas que eu gosto bastante do Trono do Sol é a força da linhagem feminina que tem. No caso, não é a mulher que pega o nome do marido. Sim. É o marido que pega o nome da mulher. Então eu acho que a força política da mulher dentro de Trono do Sol é bem forte. E falando de George Martin, acho que a gente não precisa comentar que ele vai e volta com aquelas tramas dele. E tem história desenvolvida pra centenas, milhares de anos antes, né? Então eu acho que é um cenário, assim, que tem que mencionar e que não podia estar faltando. A questão número 4 é um clichê que gosta de ver dentro da fantasia. É, apesar de eu gostar de muitas mortes, eu acho que eu ainda prefiro aquele velho clichê do herói que sobrevive até o final. Eu acho que, apesar de a gente, às vezes, começar uma história esperando mudanças e coisas que nos surpreendam, eu ainda gosto daquele velho clichê que você fica tranquilo, pode gostar do herói que ele vai sobreviver no final. Ai, não sei se você vai gostar dos livros do Brandon Sanderson, então, hein? Eu coloquei aqui um clichê que, na verdade, ele não é um clichê antigo da fantasia. É um clichê recente. Ele vem baseado nas histórias que vêm sendo escritas agora. São fantasias escritas por mulheres com protagonistas mulheres. E, na maioria das vezes, a gente tem uma garota que ela não devia saber lutar como ela sabe, ela não devia ter a inteligência que ela tem. Ela tem isso e ela consegue se destacar e provar valor por causa disso. Isso tá se tornando um clichê nessas histórias, porque é o papel atual da mulher de desdobrar, né? Deixar de ser a submissa pra virar aquela que tem o domínio. Mas é um clichê que eu ainda não enjoei de ler, por mais que eu já tenha lido várias coisas, porque eu acho que ele é muito condizente com o momento que a gente tá vivendo, né? Com essa mudança também do papel da mulher dentro da fantasia, de termos mais mulheres escrevendo e mais protagonistas mulheres dentro da história, tanto escritas por mulheres quanto escritas por homens. Então, é um clichê que eu estou gostando muito de ver e ainda quero ver mais um pouquinho aí, enquanto eu espero. É um clichê importante pro momento. Sim. A questão número 5 é um plot twist dentro de fantasia que te tirou o fôlego. E pra isso eu escolhi o terceiro livro de Trono de Vidro, que é Trono de Vidro, Herdeira do Fogo. Que tem um plot twist com a personagem principal, que esse livro se tornou o meu livro favorito dentro da série Trono de Vidro. Acho que justamente por causa desse plot twist, que realmente me surpreendeu bastante e me fez ainda gostar mais ainda dessa série e entrar mais ainda dentro dessa história. Como eu errei, estamos muito sintonizados hoje, eu também selecionei o livro da série J. Mesmas, que é Corte de Névoa e Fúria. Que, assim, gente... Não conta muito e ainda não li. O último capítulo do livro. O último capítulo. Você andou 600 páginas. Aí você tá devastado. E aí o último capítulo do livro faz uma luz se acender assim. Foi impossível aguardar pelo terceiro livro. Sério, é muito, muito, muito legal. Foi realmente um daqueles plot twist que eu realmente não tava esperando e me pegou completamente de guarda baixa. Então ele me marcou bastante. A pergunta número 6 é uma fantasia que você achou que era de um jeito, mas acabou encontrando outra coisa na história. E eu pensei na trilogia feita de fumaça e osso. Porque ela começa mais lentrozinha, parecendo um romance. E ela vai te surpreendendo. O mundo vai sendo apresentado, vai aumentando. E quando chega no último volume da série, ele te surpreende de uma forma enorme. A trama cresce de uma forma que você não esperava. Porque essa série, além de passar no nosso mundo, passa no mundo que envolve as quimeras também e os anjos. E quando vê, ele surpreende bastante. Acaba complementando muito mais coisas. Eu acho que... Por isso, eu acho que é uma das poucas trilogias que eu acabo gostando muito mais do último volume do que dos volumes anteriores. Sim. Eu vou mencionar a fita de fumaça e eu sou numa outra categoria aqui. Porque é uma série... É uma trilogia que eu gosto de falar. Porque tem pouca gente comentando sobre isso. E a gente tem o problema de que a intrínseca não vai mais imprimir. Os livros estão esgotados. A gente não tem mais ler Nintendo no Brasil. Mas pra essa categoria, eu escolhi a trilogia do Marta Espedaçado, do Joe Abercrombie. Foi o meu primeiro contato com o autor. E eu fui esperando uma história muito comum, assim. Porque a sinopse era... Ai, o garoto que não era pra ser rei. De repente tem os pais mortos. E ele vai ter que ser rei. E aí, quantos livros a gente tem isso? Uns quantos, né, gente? Só que a história é muito diferente. E tem uma coisa legal que cada um dos livros é focado num protagonista diferente. Só que os anteriores estão no meio da história e fazem parte. Porque a história é linear. Só muda do ponto de vista de quem tá contando. Mas você segue com a história rolando. Então eu me surpreendi bastante. Porque eu tava esperando uma história super simples. E na verdade, era uma história bem mais complexa do que eu tava imaginando. Sete. Uma fantasia que todo mundo ama, menos você. Essa que eu escolhi, eu acho que teve muito hype no primeiro volume. Que é Crônicas de Amor e Ódio. Eu li o primeiro esperando, assim, com altos expectativos. Porque tava todo mundo comentando. E achei ele... Foi legalzinho. Mas não me surpreendeu tanto. Eu dei continuidade à leitura da trilogia. E eu acabei gostando mais do background histórico desse mundo. Porque ele fala das coisas... Algumas mitologias envolvendo o nascimento dos reinos. E que aconteceu há muito tempo atrás. E que tá refletindo na vida dos personagens. Na narração da história. Então eu acabei gostando mais desse background histórico. Do que exatamente da história que eu escolhi... Acho que não vai ser surpresa pra ninguém que eu vou ver esse canal. A Queda dos Reinos, da Morgan Rhodes. Eu sofri com essa série desde o primeiro livro. O único livro que eu gostei foi o quinto. O último livro que não saiu a desenha pra vocês. Eu não sei quando vai estar saindo essa collab. Mas quando a gente tá gravando, pelo menos não saiu. Eu achei uma farofa gigante. Aliás, eu achei um dos piores livros da série inteira. O último livro. Só que tem muita gente que é apaixonada por essa história. E pra mim, simplesmente, não funcionou. 8. Uma fantasia com um final devastador. Eu escolhi pra essa. Filhos de Huren, do Tolkien. Esse é um livro que não só o final é devastador. Mas toda a história é totalmente devastadora. A gente tá acostumado com aquelas jornadas mais tranquilas. Que a gente encontra com o Senhor dos Anéis ou o Hobbit. Não é isso que a gente vai encontrar nesse livro Filhos de Huren. Aqui o Tolkien tá bem diferente. É uma história que se passa. Uma era anterior à era que se passa as histórias do Senhor dos Anéis. É um livro que surpreende bastante. Ele faz parte do livro Silmarillion, que eu cheguei de capa a Tami. Que eu ainda não leio. Não li, não li. E ele é, sei lá, devastador do começo ao fim. Não pode entrar nessa história esperando que o Frodo vai conseguir entregar o anel. E tudo vai ficar bem. Não, essa história não é assim. Eu coloquei aqui a saga do assassino, da Robin Hobb. Porque pra mim, o último livro... Eu acabei ali com uma tristeza gigante, assim. Eu terminei, sabe? Com aquele momento que você quer ficar em posição fetal, assim, um pouquinho. Porque eu sempre comento que essa é uma história onde o herói não se dá bem durante o livro, a trilogia inteira, sabe? Fitch, ele é um protagonista que carrega as cicatrizes das coisas que foram feitas com ele. E das coisas que ele fez com ele mesmo. E o final do último livro é muito triste. A Raíssa comentou, né? Que ela gosta do que o herói se debê e tal, e não sei o que. E esse livro, por mais que ele seja super apoio, mata não sei quem, mata não sei quem. É, esse livro eu torci muito, muito, muito por um final feliz. De tanto que aquele personagem se ferrou durante toda a trilogia. E aí ele tem um final que não é um final horrível, mas não é um final feliz, assim, sabe? Você pode ficar satisfeito porque o personagem vai ter uma vida esplêndida e blá blá blá. Não, e aí eu fiquei muito triste porque eu gosto muito dele, e eu queria que ele tivesse tido um final feliz, bonitinho, de heróizinho. E não é o que acontece, mas também é uma das coisas que faz com que eu goste bastante dessa trilogia, pra ela ser exatamente diferente. 9, uma duologia de fantasia, e aí eu e a Raíssa botamos a mesma novamente. Sim, mas essa, infelizmente, eu só li o primeiro volume, né? E só Six of Crows, e ainda não li Crocate Kingdom. Que é da Libardul, você passa no universo Gritia dela. E eu gostei bastante dessa duologia. Eu podia ter colocado aqui Monstros da Violência, da Victoria Schwab também, mas como eu não gostei de Duet Sombrio, eu vou botar esse outro que eu gosto mais desses outros dois aí. Eu acho muito legal esse universo que a Libardul criou. É um universo que compete ali também, porque, de certa forma, eu também gostaria de viver e experienciar esses poderes, porque eu acho muito interessante. E a gente tem carências aí de duologias, né? É, porque sempre é trilogia ou série, mas nunca duologia. E aí, a nossa pergunta número 10, então, é uma trilogia de fantasia. E eu escolhi Mundo de Tinta, que é uma trilogia de uma autora alemã, que é a Cornelia Funk. E essa também eu já li faz um bom tempo, é uma das séries que eu tenho, é uma trilogia que eu tenho muito a vontade de reler. É uma história assim que me marcou bastante, eu gosto muito da narrativa da autora. E a forma como essa história envolve um pouco de leitura também, é como se a gente sentisse aquecida pela autora. Que ao mesmo tempo que você sabe que ela é uma pessoa que gosta de ler e você está lendo o livro dela, em vários trechos do livro ela fala do momento de ler como se fosse uma sensação incrível. E isso implementa a trilogia também e toda a história dela que se passa nesse mundo de tinta, que envolve, às vezes, até personagens de histórias que a gente já conhece, e alguns personagens da história do mundo de tinta que ela criou. E essa é uma trilogia que eu gosto bastante. Eu vou colocar aqui as Crônicas do Matador de Rei. Enquanto é uma duologia, porque o 4 Pivortifos não termina de escrever essa maldita trilogia. Nunca faz aí o que é? 5 anos que a gente está esperando? Ele está competindo com o Marte. É, vamos ver quem é que vai lançar o próximo livro primeiro. Mas eu gosto muito do Quivolt. A gente vai ter projeto de releitura aqui no canal em setembro. Talvez quando esse vídeo sair já vai estar rolando até. Então eu vou reler o primeiro e o segundo livro. E eu queria muito que saísse o terceiro. Eu também gosto muito dela. 11. Uma série de fantasia. E minha série do momento não poderia deixar de falar que é o Mundo de Gelo e Fogo. Essa série incrível do Marte, que em toda essa mitologia medieval me envolveu bastante. A Tami também leu, adora. E estamos aí igual o das Crônicas do Matador do Rei esperando. E no caso esse ainda são mais dois livros. Sim, são mais dois livros. Estamos esperando. Eu vou colocar aqui a roda do tempo, eu só li o primeiro livro. Mas é uma série que eu vou investir nela agora nos próximos dois anos, por aí. Porque a gente está com o sexto livro sendo lançado aqui no Brasil agora. São 13 livros. Então assim, 13 ou 14, não sei. Grandes. É, são livros grandes. A gente só tem menos da metade da série publicada no Brasil por enquanto. Então eu vou ir caminhando por essa história lentamente. Um, dois livros por ano. Mas vai ser a série mais longa agora que eu vou realmente investir nela pra conhecer. Porque era uma série que sempre muita gente me pediu aqui no canal desde o começo. Era Roda do Tempo e Rangers. Roda do Tempo e Rangers. Roda do Tempo e Rangers. O fato número 12 é indicar uma fantasia que é pouco conhecida. Que se fala pouco aí pra galera conferir. Eu vou indicar a trilogia de Merlin, da Mary Stewart. Conta a história da época do Rei Arthur. Mas sobre o ponto de vista do personagem Merlin. Então isso foi um dos fatos que me fez, assim, amar essa trilogia. Porque eu acho que eu adoro o Merlin, o personagem Merlin. E já tem outras histórias aí. As Crônicas de Arte do Bernard Cornell. Tem as Brumas de Ávolo. Mas essa trilogia tem um diferencial. Ela é montada pelo Merlin desde quando ele era pequeno. Ele aprendendo a desenvolver o lado mágico dele. Depois, quando ele conhece o Arthur. Eles têm um relacionamento diferente. Porque eles são parentes dentro da história. Então eu indico essa trilogia. E eu coloquei aqui, Feita de Fumaça de Osso, da Leme Taylor. É muito triste pra gente que é leitor. Quando a gente tem uma história que é muito legal. E por algum motivo não vinga, sabe? Eu acho que foi uma questão completamente de marketing. Acho que a editora não conseguiu vender direito a história em si. Eu não gosto daquelas capas. Eu acho que tem um trabalho ali que não passa a real história do que tem ali dentro. Parece que vai ser um negócio, eu sei lá, de festa, de fantasia. Aquelas capas. Muito carnavalesca. É, muito carnavalesca. Não tem nada disso na história. E é uma história muito legal. É uma trilogia muito legal. E eu tô batalhando aí porque eu queria muito a duologia do autor aqui no Brasil. E provavelmente a intrínseca não vai fazer esse investimento, né? Já que não vendeu outra trilogia. Então tem que depender da outra editora. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da tag. Fiquem à vontade pra responder. As perguntas vão ficar todas aqui no box de descrição. Também vou deixar linkado o canal da Raíssa. Pra vocês irem lá conferir. Biblioteca fantástica. Vai sair vídeo nosso lá também. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Deixe seu joinha pra ajudar na divulgação. Ativa seu sininho de notificação. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.